Em livro aberto revelo caráter profundo Sou como o rei sem trono, sou alteza ou vagabundo Aceito nota tocada, liberto a história guardada Faço da minha passada pelo mais velho Ensinada, transportado pelo juízo, garantido na equipa Não simulo, gravo direto sobre os passos da fita Ninguém apita, pois a falta não é cometida Sobre agressão aos sentidos, tenho a poção que será a ferida Promovo a mente aberta, mesmo no escuro desperta Sobre os duelos mentais, ativo sempre o alerta Aperta ou sinta o choque, vai ser mais forte Estatística revela baixa a percentagem de suporte Há quem note e assuma uma mudança necessária Agindo de forma direta e não se encosta à secretária Lendário é o dia em que se quebra a corrente Tenho a recarga ativa na criação de algo diferente De frente, de frente, de frente Zero estilo bracarense Representar a partícula, diretamente do barraco 27 Sem a peregrinação, estamos juntos Zero Sou circunstancial em várias formas, cedo regras Quebro normas, submerso Como a velha atlântida mítica de espírito aberto Absorvo a natureza de qualquer crítica Trago novas ideias, conteúdos e esquemas Plitem soluções onde humanos criam problemas Não sou a razão principal pela qual tu danças Uma das razões principais pela qual tu pensas Rasgos de consciência são impulsos elétricos Adormecidos, nervos inactivos, conecto desperto Todo o interesse de uma cultura adormecida 30 pela alma, 70 pela fama garantida MCs prematuros são como sanitários Letras cheias de merda, apatrachados como armários Mantém a pausa, com efeito somos a causa O sal de fruto que finaliza em definitiva náusea Daqui mundo segundo o dilema Mandaram um abraço para o DJ Crava Barraco 27 Produções Peregrinação Mixtape, já aí na rua Vê se compras a tua D-D-D-Day Ei, Rewind Selector. Rewind Selector. Tchau, tchau. Tchau, tchau.